Nós vivemos num mundo caído, um mundo totalmente depravado pelo pecado, um mundo que traz as marcas de uma queda profunda na natureza humana. Então alguém me pergunta assim, como eu, como cristão, posso viver num mundo desonesto honestamente? Como é que eu posso viver assim? Então a honestidade não é uma política, não é uma alternativa, ela é fruto do caráter, o caráter de Cristo. Eu posso contar aqui uma história que eu achei muito interessante. Um pastor mudou-se para uma cidade do Texas e ele tinha que ir do bairro até o centro da cidade e ainda não tinha recebido o seu carro, o seu automóvel. Então ele pegou um ônibus para ir daquele bairro até o centro da cidade e pagou a entrada na porta, ele deu o dinheiro e o motorista, lá o motorista é quem cobra, deu o troco. E quando ele chegou lá no banco e sentou, ele foi contar e viu que o motorista deu 25 centavos a mais. E ele olhou ali e ficou naquela luta, eu vou lá e devolvo mais 25 centavos, não é nada. Eu vou levar esse dinheiro e ele teve aquela luta, mas chegou no ponto, quando ele ia descendo, ele pegou os 25 centavos e disse, olha, você me deu 25 centavos a mais. E o motorista disse, você não é o pastor novo daquela igreja lá no bairro? Ele disse, sim, eu sou. Pois é, eu fiz isso de propósito. Eu dei esses 25 centavos para ver que caráter você tinha, porque se você devolvesse, eu iria lá ouvir você. Quando ele desceu do ônibus, ele disse que abraçou no poste que estava ali perto e começou a chorar e disse, meu Deus, e pensar que eu queria trair o caráter do Senhor por 25 centavos. Você viu? Honestidade não é uma questão de certo e errado do ponto de vista humano. É de certo e errado do ponto de vista de Deus. Nós vivemos diante deste mundo caído e temos que gerar um comportamento que traduza o caráter de Cristo. A vida do homem honesto é um juramento. Não é apenas uma coisa. A minha palavra deve ser uma palavra tão indiscutível como se fosse um contrato assinado em cartório. E isso que significa o verdadeiro sentido da honestidade. Como é que eu posso viver num mundo caído de modo honesto? É a vida de Cristo. Ele é o padrão. Ele é a realidade espiritual. Eu sou tentado a ser desonesto. Mas se Cristo vive em mim, nos negócios, eu vou transpirar a pessoa de Jesus Cristo. No modo de falar, no modo de agir. Então eu diria para você, como eu, como cristão, posso viver honestamente num mundo desonesto? É através da vida do Senhor Jesus Cristo. É você, vivendo nele, que ele vai transpirar nos seus poros a sua realidade espiritual. Eu espero que você não queira viver honestamente. Eu quero que você morra e Cristo viva em você. Porque se ele viver em você, não será uma honestidade de palco, uma honestidade de político. Aquela que ele diz que é honesto, mas nos bastidores, lá no camarim, ele está fazendo a falcatrua. Você percebe isso, por exemplo, na nossa política no Brasil e em todo mundo. E é assim, agora quando o homem é honesto, ele é como José do Egito, ele vai para a cadeia, ele é como Daniel, ele vai ser colocado no fosso dos leões. Mas eles não mudam, porque o caráter de Deus está neles. Deus abençoe a sua vida, creia na sua morte e ressurreição com Cristo e você vai experimentar o que é honestidade. Ele viverá em você a vida honesta, para a glória de Deus, para a sua alegria. Ok? Até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço.